Uma pergunta que sempre me fazem é se a terapia do esquema pode ser aplicada em crianças. Claro que sim! E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre isso e explicar como funciona a terapia do esquema para crianças e adolescentes e mostrar a importância que ela tem nesta idade. Fique com a gente então até o final deste vídeo e acompanhe a minha resposta. Olá, eu sou Wellington e como vocês sabem eu trabalho com a terapia do esquema. E uma das perguntas que sempre me fazem é sobre a aplicação da terapia do esquema em crianças e adolescentes. Imagino que esta dúvida ocorra pelo fato de afirmarmos em nossos vídeos que os esquemas se formam desde a infância até o final da adolescência. Sendo assim, como trabalhar em algo que ainda não foi consolidado? De fato, é importante afirmar que para a criança e até mesmo para o adolescente a noção de esquemas ainda é muito abstrata. Por isso, não é necessário psicoeducar a criança e o adolescente sobre os esquemas, porque ainda não será claro para eles falar sobre abandono, autossacrifício, padrões inflexíveis. No entanto, os esquemas produzem modos esquemáticos. E na concepção da escola alemã de terapia de esquema para crianças e adolescentes, modos são partes da personalidade em desenvolvimento. E são esses modos que são usados pelas crianças para lidar com as frustrações, com os medos. Por isso, quando trabalhamos com a terapia do esquema nestas idades, observamos os modos de ser da criança diante das necessidades básicas que não estão sendo devidamente atendidas. Um modo pode ser definido como um estado, um modo de ser da criança. É um estado emocional, cognitivo e também comportamental que são ativados quando as necessidades emocionais não são supridas. Então, em terapia, nós identificamos esses modos e psicoeducamos as crianças sobre eles. E ajudamos a observá-los em si mesmo e na relação com o outro, a fim de que alcance o controle sobre eles. Eu sempre falo com eles que os modos são como um botão dentro das nossas cabeças, que quando alguma coisa acontece ou quando algum pensamento surge, esse botão é acionado e assim outros pensamentos, emoções e comportamentos acabam acontecendo. Sendo assim, à medida que a criança e o adolescente passam a conhecer os seus modos, ou seja, o seu modo de agir, o seu modo de se comportar em determinadas situações, elas acabam aprendendo a controlar melhor as suas emoções e lidar com as suas questões. Mas que modos são esses? Existem pelo menos quatro classes de modos, os chamados modos criança, que são as reações inatas diante das necessidades emocionais não atendidas. Essas reações, às vezes, perduram por toda a vida. A pessoa já é adulta, mas é aquela criança não atendida que ainda existe dentro dela, que diante de situações de hoje, ainda reage da mesma maneira que reagia lá atrás. Quando trabalhamos com idades menores, tentamos então identificar essa criança que se forma lá dentro e acolher para que as reações inatas não perdurem por toda a vida. Temos também os modos de enfrentamento, que são estratégias comportamentais, que é uma forma de não sentir ou uma maneira de tentar sentir melhor, ou pelo menos conviver melhor com o medo, com a dor, com a desesperança, causados pelas necessidades emocionais não atendidas. Existem ainda os modos pais disfuncionais, que são uma espécie de vozes internas que ecoam dentro da pessoa. Quem teve um pai punitivo, um pai exigente, parece internalizar essas vozes e vivem como se tivesse uma cobrança interna, uma sensação de culpa, de não poder falhar o tempo todo sobre si. E por último, temos os modos saudáveis, que são por onde tentamos guiar a pessoa em terapia. Esse modo acontece quando uma pessoa se sente capaz de dar conta das suas responsabilidades e entende que as necessidades emocionais estão sendo devidamente atendidas. No próximo vídeo, falarei de forma um pouco mais detalhada sobre cada um desses modos. E aqui no canal, nós temos alguns vídeos falando sobre a terapia do esquema, e um deles eu falo especificamente sobre as necessidades emocionais fundamentais para o desenvolvimento de uma criança até que se torne um adulto saudável. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e acione o sininho das notificações para que você não perca o nosso próximo vídeo. E até lá!